Alvorecer Alvorecer O amanhecer está nascendo O amanhecer está nascendo Café da manhã Café da manhã O café da manhã está pronto O café da manhã está pronto Meditação Meditação A meditação acalma A meditação acalma Trabalhar Trabalhar O trabalho ocupa O trabalho ocupa A reunião A reunião A reunião começa A reunião começa Escola Escola A escola ensina Trabalho de casa Trabalho de casa A lição de casa é necessária A lição de casa é necessária Relaxamento 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 Relaxa Relaxamento Relaxa O desporto O desporto O esporte revigora O esporte revigora Exercício Exercício O exercício fortalece O exercício fortalece Os amigos Os amigos Os amigos Amigos confortam Amigos confortam A conversa A conversa A conversa anima A conversa anima Sorriso 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 O sorriso O sorriso ilumina O sorriso ilumina Gentileza Gentileza A bondade toca A bondade toca A bondade toca Generosidade Generosidade A generosidade se move A generosidade se move A partilha A partilha A partilha A partilha enriquece A partilha enriquece Gratidão 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 A gratidão surpreende A gratidão surpreende A gratidão surpreende A ajuda mutua A ajuda mutua A ajuda mutua une A ajuda mutua une Solidariedade 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 A solidariedade sustenta A solidariedade sustenta Hobbies Hobbies O lazer diverte O lazer diverte Compras 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 atraem Compras Compras atraem Leitura 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 Ler ensina Ler ensina O filme O filme O filme O filme O filme cativa O filme cativa Ler ensina O filme cativa A música A música A música Música Transporta Música Transporta Dança Dança A dança liberta A dança liberta